Os países da União Europeia precisam de atuar de forma mais coordenada e deve haver uma maior cooperação com as nações extracomunitárias para fazer face à crise migratória. A mensagem foi deixada esta segunda-feira pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini. A Comissão Europeia duplicou este ano para 50 milhões de euros os fundos de emergência para assistir os refugiados. Em deslocação à Estónia, Mogherini frisou que entrar num jogo de troca de acusações não oferece qualquer tipo de resultado positivo. O principal não é dizer quem está a fazer o que deve ou não, mas sim enfrentar unidos o desafio e definir como podemos geri-lo em conjunto. Ontem, cerca de mil imigrantes, na maioria sírios, chegaram à Sérvia depois de atravessarem a Macedónia. O próximo objetivo é a Hungria. Para tal, precisam de vencer um obstáculo. O muro é erguido pelas autoridades húngaras na fronteira para tentar impedir a entrada de imigrantes que procuram asilo na União Europeia.